Oi fãs, no vídeo de hoje eu vou estar levando vocês pra ir lá no bondinho do Pão de Açúcar comigo e espero que vocês gostem do passeio, vou tentar filmar as coisas lá pra vocês, a vista e tudo mais e é isso, tô indo pra lá agora, tô no Uber, vou encontrar o pessoal da faculdade e eu tô muito ansiosa, até daqui a pouco Oi fãs, já tô aqui entrando no bondinho com o pessoal da faculdade e a gente tá aqui com o nosso negócio Nosso negócio? Eu tô muito ansiosa, a gente vai mostrar minha professora, ela é muito legal, é só começar a lá de vídeo É, ela é muito legal, a gente não dá, ela é Carol Meu engraçinho, uuuu Vai fãs É o outro daqui Vai fãs, foi, passei Fãs, gente, tá subida instigada, eu odeio subida instigada, já deixei isso bem claro Tem que ver Cecília, ela também é cansada Tô bem cansada As estagiárias, né amores Ó fãs Vai, foi, né Foi, né Foi, né, tá aqui dentro Fãs, eu tenho medo de altura, eu tenho muito medo de altura Vai sair, deu um nervoso na barriga Fãs, vai, tudo sobe rápido, hein, ó Fãs, eu já adoro, eu tô aqui em cima Ninguém limpando o vidro daqui Chamo os estagiários para limpar Eu limpo o vidro lá do hotel Fãs é muito alto, fica balançando e eu vou Vem, amiga Ela veio Um helicóptero Fãs, olha só essa vista Uhul Gente, olha o Pikachu na foto, que fofinho Fãs, agora a gente tá subindo pra lá Yeah Olha, esse aqui é o Yuri Meu amigo Que me atura Desde 2019 Aqui nessa faculdade Coitado Coitada de mim, né Lúvio Seguem mulheres da Roberta Me sigam no Instagram Alba Garcia E aí Agora a gente tá entrando aqui Uhul Vinha comigo, seguiu o Yuri Sim Só ficou a gente O pessoal subiu, a gente tá assistindo fotos A gente perdeu o bonde, literalmente A gente literalmente perdeu o bonde O pessoal tá lá em cima, só ficou a gente Eu, Ana e Marquinhos e Eles esqueceram de nós Gente, é muito alto Meu ouvido já tá, ó Gente, esse bagulho não para de balançar E aí tem que descer Olha isso Ai, quando eu tô doidão é assim mesmo Ai, gente, sério Olha isso Tá balançando muito, tá? Não dá pra ver, mas Meu Deus do céu Sai Fãs, agora a gente tá aqui andando no mato Porque o Diogo mandou Diogo é o nosso amigo E guia Ele trabalha aqui Ele falou Entrem aí no mato e vão descendo Que eu tô aqui atrás Confiamos Confiamos Não estou vendo ele Nem o sinal dele Fãs Olha que vista linda A ponte É lá que eu moro Do outro lado da ponte Pra onde eu moro? Não sei Por aí Por aí Eu moro aí Gente, o Diogo apareceu Ele prometeu que a vida apareceu Tchau, oi fãs Tudo bem, fãs? Tudo bem, fãs? Fãs, vocês estão vendo comigo aqui? É desumano Vou mostrar aqui pra vocês que eu vou ter que subir Gente, olha isso aqui Isso aqui é íngue Olha só o declive do meu tênis Olha que tem Gente Não venho Vocês sabem Vem galera Vem galera Eu vou filmar vocês Vou de ré Não, não vou não Vou cair Vi, é o ex-for-me Vem, Roberta Gente Sério Uau Fãs, estou muito feliz A gente tirou muitas fotos legais E Eu vou mostrar Eu acho que eu vou mostrar aqui no vídeo No final Ou agora Vocês vão ver aí na edição Que eu tenho um pouco de preguiça Aí a vista foi essa aqui Parece que a gente está no céu Gente, é a segunda vez que eu senti pra trás Eu não era aqui A gente esqueceu desde o rolê de verdade Não tem trabalho Gente Mas a Miss Paula Todos já conhecem Nay Nay E outro Douglas Esqueci, né? Porque eu moro em Barcelona Gente Gente, olha que lindo Rio de Janeiro O Rio de Janeiro continua lindo Não precisa botar música aqui Olha lá, ó Cristo Vamos lá Zoom Daqui a pouco O Redeemer Cristo Acho que é assim, né? Ali a praia Falaram que é lento Mas eu acho que é Copacabana Pra mim é que é aquela coisa Aqui, bota fogo Se não for me corrija nos comentários, hein? Praia Vermelha aqui, ó Praia Vermelha Essa aqui eu sei E o outro bonde vindo Vai chum E não, mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve aqui no meu canal Deixem seu comentário aqui Fala se vocês já foram Se vocês já não foram Se vocês querem visitar o bondinho Gostei muito do passeio Novamente Queria agradecer meus professores Marcelo e Gabriel Que me proporcionaram isso Queria agradecer a UERJ E também queria agradecer Meus amigos Que deixaram essa experiência Ainda mais legal E é isso, fãs Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau